Em mais um encontro para discutir o andamento da operação Rio Quer Segurança e Paz, o ministro da Justiça falou sobre o esforço do governo federal em apoiar o Estado no combate ao crime organizado. Torquato Jardim fez uma avaliação positiva dos primeiros dias de operação. É um trabalho que começa com inteligência, informação, compartilhar as informações e a experiência que tem o governo do Estado, o governo do município do Rio de Janeiro e o governo da União, o governo federal, nesse âmbito de combate ao crime. Desde a última sexta-feira, cerca de 10 mil homens e mulheres de tropas federais e agentes locais atuam na cidade para ajudar a combater a violência urbana. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço dos últimos 22 dias nas rodovias que dão acesso ao Rio de Janeiro. No período, foram apreendidas 36 toneladas de maconha, 270 quilos de cocaína, 32 quilos de crack e 76 armas de fogo. Além disso, foram recuperados 163 veículos roubados e 1.572 pessoas foram presas em flagrante ou por ordem judicial. A operação Rio Quer Segurança e Paz continua em sua primeira fase, que é uma espécie de levantamento de dados para que os próximos passos sejam definidos. O ministro da Justiça destacou a importância da integração entre União, Estados e Municípios na luta contra o crime organizado. Combinar o conhecimento, o que há de formação no ambiente federal, o que há de formação no ambiente estadual e no ambiente municipal. É um casamento, um encontro de dados, informações, para que possa ser indicado um objetivo factível, para então, depois, no terceiro momento, poder saber qual é a força militar ou civil necessária para aquele objetivo. É um cadeamento lógico. Obrigado. Obrigado.